E aí, vocês conhecem esse rapaz aqui em cima, o AD, um dos youtubers que acabou virando um meme no LOL Mobile por causa desta jogatina que ele fez aqui logo no iniciozinho. Vamos dar uma assistida aqui na jogatina e falar sobre ele, porque eu até tenho que defender ele aqui em algumas coisinhas que aconteceram, porque... Velho, ele tá começando o mob agora, e ele não jogava, e nós vamos ver isso no canal dele. Mas vamos assistir o que aconteceu nesse vídeo que tem 6 minutinhos aqui, é... Bora! Vem comigo, que eu sou o Zeg. Seja bem-vindo da evolução. Fala, galera, que eu sou o Leveria, e sim, cara! O que a gente vai estar conferindo aqui no canal, finalmente, League of Legends Wild Rift. Se o jogo foi liberado uma alfa aqui pro Brasil, eu não sou um beta teste, e sim, eu estou conseguindo jogar o jogo, e a gente vai estar conferindo aqui no canal. Eu sei que vários de vocês vão estar comentando, AD, deixa pra gente ir apicar aí, OBB, galera. Eu não vou fazer isso, porque eu não quero tomar um strike aqui no canal. A gente vai estar só jogando. Se você me segue no Instagram, cara, você vai ter uma surpresa lá. Não vou dizer o que é, mas se você me segue lá, cara, você vai gostar. Putz, ele foi um dos caras que... que entraram ilegal. Ok, galera, vai começar a partida aqui. Putz... Que eu não sou bom em MOBA. Não, cara, é praticamente isso aqui, a minha primeira partida. Eu joguei o tutorial básico aqui, aprendi algumas coisas, e eu estou jogando aqui com a Ashe. Eu acho que é isso mesmo. O nome veio três... Veio três... Três personagens pra gente, né? Eu ia defender ele exatamente nisso. São três campeões... Três campeões. Que tinha pra gente poder escolher. Saiu Garen... Eu ia defender ele, porque ele nunca tinha jogado MOBA, pelo jeito, né? Ele tá seguindo os Minions lá, pelo menos... Eu quero que vocês comentem dicas pra mim aí, cara. Vocês que já jogam MOBA há muito tempo, porque eu vou ser... Vou ser sincero, né, cara? Eu não tenho muita experiência, não. Mas então, vamos lá. Vou tentar fazer aqui o possível. A gente vai tentar agora fazer o quê, cara? Atacar os personagens aqui de longe. Pra quê, cara? Pra quê? Vai matar os personagens. Pra ganhar level. Foi uma coisa que eu perdi em MOBA que eu não sabia. Pra ser sincero, eu não sabia disso, velho. O quê que você não sabia? Você vai jogando assim, ó, e vai ganhando pontos. Essas gameplays criminosas. Nós vamos fazer um vídeo. É um bot, né, cara? Não, velho. Mas tudo bem. Matou, matou, matou. Matando ele, cara. A gente consegue o quê, velho? O Vinhó. Eu tenho a gameplay dele também, que eu ri muito, velho. Eu joguei muito pra estar com ele, mas... Ele jogando MOBA é muito bom. Vamos ver a parte da torre. Essa parte que virou meme, hein? Era uma coisa que eu não sabia, velho. E pra ser sincero, eu não sabia isso de level em jogos MOBA. Eu não sabia que tinha que subir de level pra você atacar uma torre ou um inimigo mais forte. Eu também não sabia, velho. Justo, justo. Eu tenho várias habilidades aqui que eu vou conseguindo aumentar com o tempo. Vou tentar matar esse cara, apesar que ele tá level 3 também, né, velho? O dano dele vai ser bem grande em mim. Ah, beleza, beleza. Boa, tá caetando, pô. Ele tá caetando, ó. Já, já, já. É evolução pra quem começou no MOBA. É que ele subiu pro level 4. E ele tá no 3. Sai daí! Onde você tá indo? A torre! Não, você vai correr pro lado dele. Corre, corre! Flecha, flecha! Flecha, flecha! Vai correr! Ah, meu. Uh, ele vai voltar. Meu Deus, ele vai voltar. Ele vai vir pro level 4 também agora. Então agora a gente já dá um dano maior nele, hein? Nossa, ele veio por trás. Olha os meninos, vai pegar... Eita, cara, o cara me matou. Deixa eu voltar pra minha base. Porque ele já subiu pro level 5. Ó, cara, minha guerra pessoal contra esse cara aqui tá boa. Eu já subi pro level 6. Cara, vamos, vamos, tem que dar... Ó, lembra que tem gente que nunca jogou MOBA, velho? Eu joguei Dota na minha época, tá? Eu nunca joguei LOL. Então eu vou ficar perdido no LOL. Mas eu acho que eu não vou ficar tão perdido em MOBAs em geral. Mas... Mas eu quero começar a jogar desde o início. Eu queria assistir isso aqui porque... Vocês vão ver aqui no canal, desde o iniciozinho mesmo. Mas não era tão do início. Eu não lembrava como que era o iniciozinho. Assistindo ele, eu tô lembrando. Você não sabe fazer itens, você não sabe pra onde vai. Qual que é... Que que é lane, que que é... Você não sabe nem que é bot, o bucado, entendeu? Tá caetando, porra. Isso aí, ó. Vem, menino. É, ó. É bom que parece que tem muitos caras aqui que ainda não sabem jogar como eu. Então isso aí ajuda demais. Esse comentário mata, né? Só uma, filhão. Eita, o cara não morreu, velho. Foi bom aquele link, cara. Muito bom. Mano, ser fada daquele poder, a não ser que aquele poder não acerta em campeões, porque acertou na cara dele agora. Acertou em campeões, estudou ele. Mas é muito bom, porque é realmente o inicio, velho. É a... É a... Indocência, né? Do inicio do jogo. Que que é isso? Já tá? Já tava na torre dele. A gente morreu aqui. Só que a gente agora já tá na torre dele. Já tá level 11, já. Então a gente já tá voltando mais forte. 11, a gente consegue derrotar a torre dele agora? Ah, é essa hora. É essa hora que ele vai passar reto dos Minions e vai na torre, não é? Eles conseguem derrotar isso aqui pra gente poder se... Me passaram só o clipe dessa hora, entendeu? Vai atacar a primeira torre dele sem dó. Que virou meme. O cara tá vindo comigo aqui agora. Eu acho que agora a gente consegue, hein? Olha o Blitzcrank atrás, bolado. E ele vai lá, olha lá. Ele não fazia isso. Ai, virou meme. Olha lá, ele solta o skill na torre. Bate, corre, tenta caitar a torre. Toma de um, toma de dois. Aí ele volta e volta. Nossa, o cara me exocutou rápido. Mas a gente tirou dano demais da torre dele, cara. Mas um pouquinho... Tchau, filhão. Boa, galera. Derrotamos a primeira torre deles, cara. Pelo menos eu, né? Não sei se meus amigos já derrotaram outra do lado de lá. Ai, é muito... A gente vai morrer. Ah, o Wii chegou. Ele nem viu o Wii ainda. Ele tá batendo no outro, nem viu o que apanhou. Eu vou tomar fácil. A sua equipe já destruiu a torre. Eu vou forjar. Ah, soltou a divisão. Tinha que soltar do outro. Eu quero que vocês comentem pra mim o que eu faço com esse poder aí, porque, sinceramente, eu não tô acertando neles, cara. Acabou, ganhou. Nem viu que ganhou. Parece que a nossa equipe derrotou. Ah, derrotamos. Conseguimos a nossa primeira vitória aqui no jogo. O jogo tá bem interessante, sim. Claro que eu tenho que aprender muita coisa. Aqui ainda, cara, aprender as habilidades de cada cara. E eu quero que vocês comentem aí, galera. Mas isso aqui foi só pra gente conferir. A gente jogou aqui o LoL Mobile. Eu tô jogando mesmo, cara. O jogo está rodando aqui no meu celular. E se você me segue no Instagram, cara, tem uma surpresinha pra você lá. Vai lá. Então não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu like aí. Não faz isso, não faz isso. Até o próximo vídeo. Eu fui! Tá, vamos comentar um pouquinho aqui sobre esse vídeo. Começando aqui. Eu vim até pra defender ele. Eu não tinha assistido o vídeo. Eu assisti pela primeira vez. Só tinha assistido o trecho da torre ali que ele ataca a torre com skill e falou, tirei um pouquinho da torre até e tal. O cara me matou. E aí isso virou meme em todos os lugares. Só que, já dando uma olhada no canal completo do AD aqui, não é um canal de MOBA. Não é um canal de jogo, jogo assim, pro player, né? Que o cara quer jogar pra ficar melhor. Ele só testa jogos e traz pra galera as novidades. Então, justo ele não saber jogar MOBA. Justo aquele início, velho. Exatamente. Você lembra. Busca aí, busca aí. Época de Lan House. Eu tô te falando da época de Lan House minha. Jogava Dota, velho. Os caras chegavam. Eu descobri o Dota pelo Warcraft. Warcraft 1. Warcraft 1. Eu pegava, entrava e meu objetivo era matar uma torre. Se eu conseguisse matar uma torre, eu tava Deus, entendeu? Não queria nem saber de bot, nem nada do outro lado. Era conseguir matar a torre. Eu fazia itens pra me conseguir tancar a torre. Eu lembro disso até hoje. Então, início de MOBA. Primeira vez na vida dele. Ok. Vai ser aprender desse jeito mesmo. Acho justo. Acho bacana. O que eu não achei bacana foi a parada ali da inocência dele quando ele vem falar de APK, né? Ele baixou de um jeito ilegal. Ele não ganhou a Kay pelo que ele falou aqui. Baixou de um jeito ilegal e passou pra galera lá no Insta. Se ele não tivesse passado pra ninguém, ele ia falar, Ah, tudo bem. Pelo menos não passou pra galera, em geral. Mas foi que acabou passando lá. Acabou divulgando o Insta com isso e tal. E aí foi bem errado, né? Não deveria ter feito essa parada porque, cara, se atrapalhou. Acabou atrapalhando a galera que queria entrar no Alpha. Acabou atrapalhando os testes e assim por diante. Mas não vamos entrar nisso. Talvez ali foi só inocente mesmo. Teve oportunidade, nem pensou no que ia acontecer e jogou. E já foi resolvido. Já passamos por isso, tá? Vamos dar só uma olhada nos comentários aqui, tá? Porque a galera deve estar doido. Parabéns se você acabou de tornar o primeiro grande meme da comunidade de Udrift. Ah, e a melhor frase do vídeo. O bom é que não tem caras que sabem jogar como eu. Foi pesado. Foi pesado. Não precisa ficar mirando quando for atacado só apertar a função. É, tem a função de minion agora e tem a função de torre, né? Isso ajuda bastante também pra quem for jogar. E, velho, tem muito comentário zoeira. Mas eu quero passar um segundo vídeo aqui, aproveitando que nós estamos nos memes, que é um vídeo que eu encontrei e eu só vou passar ele por causa do início do vídeo. Se liga. Nós estamos no segundo vídeo e o canal aqui é o Divine Stars Games, tá? Ele coloca aqui os melhores memes do Law Mobile. Eu estava assistindo, pesquisando sobre o Law, e aí eu achei esse canal e eu vi isso aqui. Eu, o quê? Nem ferrando que tem um Zerg ali. Pegaram o meu nick e estão jogando parecendo de sonho. Ainda estão jogando de Yasso. Locanter Yasso. Assim não pode. Vamos dar uma assistida no vídeo. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Mas parece que são memes em geral. Deu uma olhada aqui rapidinho. Parece que são memes em geral e não vai aparecer muito essa gameplay do Zerg aqui, não. Depois eu vou procurar quem é esse Zerg. Quem é que roubou o meu nick? Ele está jogando o Alphinha que nós não temos ainda, hein? Vamos dar uma olhada o que está rolando aqui. Vamos fazer um react deste vídeo aqui também. Os dois canais dos meninos vão estar na descrição. Pode ir lá dar uma olhada, tá? Ele também está sem acesso. Não é ele, não. O Yasso aí, ó. Beleza? Face. 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 Face track. Tamo junto. O que esse espelho faz, professor? Ele mostra os desejos mais profundos e desesperados dos nossos corações. Eu preciso disso. O quê? Toda hora indo conferir se tem algum convite pra mim. Já virou rotina acordar? Tem que olhar, né? Tem que olhar. Um sonho. Deu tudo errado. Ela se inscreveu quatro semanas atrás. Mas eu esperando 2016. É. O pai dela, a mina que você gosta, a mãe dela, o ex dela. Moço, os caras pegaram pesado com o menino, né, velho? Ele está em todos os... Ele está em todos os membros. Deixa eu tirar essas músicas aqui que essa música já está me irritando, velho. Easy, normal, hard. Easy, normal, Wild Rift. Wild Rift. Consegui essa aqui aí. Lowzinho. 5v5, 5v5. 5... Não entendi. É o AOV? É o... O outro joguinho lá também? Todos os... Ah, tá. Todos morreram com o Wild Rift chegando. Ah, tá. São todos os mobas que tinham de mobile, né? Não conheço a maioria. Só conheço esses dois. Ô, louco, velho. Vai falando nisso. Sim, eu acredito que eles estão meio com tempos contados. O Wild Rift está muito lindo. E eu estava vendo era 5v5, tá? Eu vi uma atualização, já atualizando para vocês aqui, e a gente volta para os memes, que vai ser 5v5, a maioria das vezes contra 5v5, e eles não estão querendo... Eles não vão colocar 4v4. E o 3x3, eles vão tentar se deixar só contra 3x3, senão vai ser 2x2, 2 amigos e 1 solo, né? Mas você vai perder menos PDL. Então, sempre que você perder uma partida que você ganha de desvantagem, que você não está em 3, você perde menos PDL para você conseguir subir elo mais fácil. Mobile Legends, League of Legends, vídeo de Rift, e o... Você salvou ele. Ah, tá. Beleza. Mais um dia, tendo que ver as lives dos streamers que ultam Dijana para dar dano. Aí eu não manjo, porque meu LOL é triste. Não tenho ideia onde está meu campeão. Normal. No início de qualquer modo, você fica perdido no meio das guerras. Fácil para você, né, que lua, manter a calma. Já que está dentro do alfa. Saiu da Jalu monstro. Ah, velho. Memes bem fracos. Eu esperava bem mais dos memes aqui. Achei que ia ser algo relacionado ao jogo mesmo, né? As jogadas memes, que eu achei que ia ser. Mas são memes de Twitter mesmo, memes de Facebook. Nada muito legal. Ainda vou ter que descobrir aqui quem é esse Zerg para a gente poder aí requisitar que ele pare de jogar de aço. Vá jogar com Champions difíceis. Eu nem sei se tem muito Champions com mecânica alta ainda, né, velho? Agora liberaram o Fizz, né? Está liberado o Fizz. Depois a gente faz um vídeo sobre isso. E lembrando, o canal dos dois que nós assistimos os vídeos aí vão estar na descrição. e, velho, dá um desconto quanto a errar umas coisas básicas aí que a galera está iniciando agora no Law Mobile e eu quero iniciar. Eu estou segurando muito, assistindo muito conteúdo, mas querendo segurar para aprender, velho. Para aprender junto aqui no canal e ensinar quem estiver começando também neste mundo que vai ser bem diferente nos mobiles, né? A galera que está ligada aqui é que vem do PC. Vou ficando por aqui, meus lindos. Beijo para vocês. Até a próxima. Falou. Fui. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri